Música A imagem abre, aí sim, aí sim, não, volta aqui Geséu, volta aqui, volta aqui com a gente, volta aqui, traz pra cá, traz pra cá Fica dois patetas, não, é porque o Geséu, ele tá aproveitando o carnaval, aí ele vem meio que desacordado pra cá Aí ele tem que tá no pique, o Atlas tá bem assim nele, ó, corre! Filma lá, filma lá, tem como pegar o Geséu, hein? Tem como mostrar ele aqui na tela? Não, bora lá, vamos chamar, Geséu, coloca na tela aí agora as imagens, vai! Essas imagens são do conjunto castanheira, meu povo, o que que acontece aí? Você vai perceber, olha aí, ó, essas duas moleculas que estão acelerando a imagem Elas vão tentar entrar nesse apartamento, só que esse apartamento não é delas, de nenhuma delas O que que acontece? Elas estão aí tentando encontrar, eu vou dizer o seguinte, tentando encontrar acessórios pro carnaval, né? Estão tentando encontrar acessórios pro carnaval, só que aí, olha como é que elas descem, com uma TV do lado, na verdade são duas televisões Dois televisores e ainda mais outros objetos de uma outra residência que é um apartamento aqui do segundo andar Nesse primeiro elas foram bater na porta, mas não foi pra evangelizar não, não, não foi pra ensinar da Bíblia não Elas foram bater na porta pra ver se tinha alguém no apartamento pra assaltar o local Aí viram que tinha gente, que elas não iam conseguir, subiram pro segundo apartamento lá no segundo andar E lá conseguiram efetuar o furto, levaram dois televisores e objetos de dentro da residência Agora me diz, Valdir, é incrível como até no mundo do crime a mulherada tá ganhando espaço, meu amigo Até no mundo do crime! É verdade, Luiz, infelizmente são duas mulheres, né? Mas eu quero dizer o seguinte, elas deviam conhecer já o ambiente Porque ela não ia parar à toa em qualquer rua e entrar em qualquer casa No mínimo aí, eu imagino que seja um apartamento, kitnets, né? Eu deduzo isso E que elas já tenham morado, alguém já tenha morado e tenha passado a famosa fita pra elas Mas veja só, as imagens agora vai nos ajudar, vai ajudar aí as vítimas a identificar Essas duas meliantes, que eu não posso chamar mulher aqui, a gente não chama de vagabunda, né diretor? Mulher bandida a gente não pode chamar de vagabunda Não, são duas meliantes então A doutora tá aqui A doutora, mas a doutora não apoia vagabundo não Depois que ela estiver aqui, eu vou perguntar pra ela Então, vocês aí de casa, que conhecerem essas duas meliantes aí, como o diretor gosta que eu fale Procure a polícia, ligue para 181, para o 190, entre em contato aqui com nossos números também Eu faço questão de receber aquela ligação Valdir, tem uma... não, vagabunda não Tem uma meliante aqui, Valdir, roubando, eu conheço ela, Valdir Falei, meu amigo, então me dê os dados aí, eu vou ligar pra polícia, pra que a polícia tome as providências E que esses objetos, de quem muito trabalhou, de quem suou para conseguir, seja devolvido pra essas pessoas Agora, infelizmente, o mais importante Infelizmente, a gente não tem a placa desse Prisma aí, branco, que é quem deixa essas duas mulheres aí Coloca aí, Geséu, a imagem de novo aí na tela, pra mim É do momento em que o Prisma chega, né Com certeza, o cérebro, a cabeça, ou a cabeça desse assalto aí, é quem está dentro desse veículo É quem está dentro desse veículo, né Agora, eu vou dizer uma coisa Cadê, Leote? Coloca a imagem do Geséu aí Deixa eu ver se ele está tranquilo, se ele está acordado, se ele está dormindo Vamos, tem mais, Geséu? Se ele está ali, o Geséu Quase não aparece o bichinho, porque ele é pequeno, né Vira, Geséu, vira pra cá Dá um tchau aqui Tá aí, tá acordado agora, Geséu Valdir, é contigo, meu amigo Então, meu amigo, agora vamos Terreno baldio na Vila da Amazônia Centro-Oeste Serve de local de quê, meu amigo? Esconderijo para bandidos Quem esteve lá? O homem, meio homem, meio alguma coisa Ele foi criado pela avó Só por aí você já deduz Coloca na tela, Vanderlei Com a imagem de Gichel, o reportagem de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Eu, lindo e joiado Love me tender Love you Elvis não era assim Olha eu, todo indidinho aqui, parecido da Elvis Presley Estamos em frente a CEMED Secretário Municipal de Educação Aqui na rua Maceió Bairro é Vila Amazonas A denúncia não é contra o Secretário Municipal de Educação A denúncia é com relação a essa estrada que dá acesso à Vila Amazonas Na entrada, a gente pode ver que existia uma guarita aqui Uma guarita que foi abandonada E aqui é onde as pessoas encurtam o caminho para chegarem até a Vila Amazonas Só que esse caminho, esse encurtamento de caminho tem dado problema para quem passa por aqui À noite, os estudantes, eles não querem dar a volta lá por cima Que dá mais de 3 quilômetros Então resolve varar aqui E quando chegam nessa parte aqui Aí É que a porca tosse o rabo Sabe o que que acontece? O pessoal pratica roubos, furtos, assaltos Tudo é questão de que? De pegar, surrupiar as coisas dos outros Que situação, gente 10h28, inclusive quem mora na Vila Amazonas é o nosso amigo Chicão Grande abraço para você, Chicão, olha só Agora vamos de informação também E olha só Um cadeirante foi morto e uma criança acabou baleada por motoqueiros aqui em Manaus Quem traz os detalhes é a nossa querida Babi, a Bárbara Mitoso, na tela do Namira O crime aconteceu aqui na rua Olavo Bilac, no bairro Compensa 2, zona oeste da capital Segundo informações da polícia, a vítima, identificada como Erasmo Carlos Gomes, de 31 anos Estava na frente da casa dele junto com um sobrinho Quando foi surpreendido por dois homens em uma moto Que já chegaram atirando Erasmo foi atingido com nove tiros e morreu aqui mesmo no local O sobrinho dele acabou sendo atingido com um tiro no pé Ele foi encaminhado para o pronto-socorro Juventina Dias E logo após os primeiros socorros foi encaminhado para um hospital aqui da capital A família não quis gravar entrevista, mas disse que Erasmo não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso Volto com você Obrigado, Bárbara, e vamos direto para Tefé Três detentos fugiram da delegacia do município Marcelo Macedo vai contar esses detalhes para a gente É isso mesmo, no dia 23 de janeiro Houve um princípio de uma rebelião na delegacia do município de Oarinim Os presos estavam tentando fugir pela grade superior Só que aí os policiais conseguiram conter a rebelião e ninguém conseguiu fugir Os presos vieram transferidos para a delegacia do município de Tefé E na última sexta-feira eles conseguiram fugir da delegacia Agora eles estão tocando terror aqui no município A polícia ainda não conseguiu encontrá-los São essas informações que nós temos aqui no município de Tefé Eu volto com você ao estúdio Obrigado, Marcelo Tefé, minha querida Tefé, terra do jovem amigo, parceiro aqui, Luiz Rodrigues Então coloca as copas, tá aqui as copas deles aqui Então meu povo de Tefé, vocês que estão nos assistindo Gente boa Estão nos acompanhando agora Contribui, contribui com toda a sociedade Com a polícia também Em identificar e localizar e denunciar esses três marginais Vamos tirar de circulação Porque coisas boas não devem estar fazendo Luiz, você que tem parente em Tefé Tu não quer ver esses marginais soltos, né meu amigo Deus o livre, meu amigo Agora deixa eu te dizer o seguinte Se tivesse uma outra imagem atrás Parece até contratação de time de futebol, né Aqui esse camarada que parece com o Honda O japonês que foi contratado lá pro Botafogo Alô, você torcedor do Botafogo, olha aí o Honda É, só que esse Honda é lá de Tefé Estava fazendo o que não presta Agora me diz o seguinte Isso não passa de 22, 23, 24, 11 O camarada poderia estar fazendo qualquer tipo de coisa Vamos lá Olha aqui, esse daqui é o Jade Sonhan Mãe criativa, hein Jade Sonhan Rafael Macedo, que não é parente do Marcelo Macedo E o Zé Souza, só figura, meu amigo Gente boa Você que já foi vítima desses camaradas Tá certo? Vai lá na polícia Na delegacia Passa o boletim de ocorrência Pra, claro, a gente contribuir E também, né Tentar encontrar esse trio Que coisa boa não tava fazendo Isso daí já era curso técnico da marginalidade É isso Eu quero pedir também Não só pros moradores de Tefé Mas pros próprios familiares deles Você mãe, você pai Que não quer ver seu filho morto Quando acabamos de mostrar aqui um vídeo A senhora chorando Fala logo lá na delegacia Diga onde ele está Diga pra onde Qual o paradeiro deles Pra que a polícia possa prendê-los E eles cumprirem o crime deles Com certeza Meu povo, 10h32 A gente vai pro rápido intervalo Daqui a pouco Nós temos aqui Que já está aqui no estúdio A doutora Débora Mafra Onde nós vamos falar Sobre o carnaval Mas é claro Sobre as situações também No qual a delegacia da mulher Sempre está atuando, né? Já viu a olhada dela pra gente? Mas a doutora tá conosco É parceira aqui da gente Ela vai falar De ações que você deve Tomar perante o carnaval Isso mesmo Sai daí não Já já a gente volta Tchau Tudo bem Tchau Tchau